PEPK bate na pica Cuvão, cuvão, cuvão PEPK bate na pica Cuvão, cuvão, cuvão Bonta na dinta, na pica retângulo E na circunferência da bola Bonta na pica retângulo E na circunferência da bola Bola, bota, 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 bota Vai na piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente Que eu vou encaixando atrás Aquí é o MC, brinquedo Tá me dando pra ser Peca No pique do vice-veste Bebeca no pau Vá na piroca, amor Tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando atrás Aqui é o MC, brinquedo, tá mandando pra ser peca No pique do vice-versa, no pique do vice-versa Bebeca no pau, bola bebeca, bebeca no pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado